Tinha uma besta ruana Eu no lombo da ruana Já vi mais de mim proeza Esta besta machadeira Era mesmo uma beleza Eu tratava da ruana Com toda delicadeza Se estourava uma boiada Eu juntava na certeza Atravessava o rio pardo Sem medo da correnteza Esta besta machadeira Ligeira por natureza Um dia chegou a desgraça No atalho da represa Caí numa pirombeira A ruana ficou presa A besta que levanta Mas levantou a firmeza E quebrou as duas pernas E acabou minha princesa Passei a mão na garruxa Apontei com bem firmeza A ruana relinchou Como em jeito de defesa Vi a lágrima correr Ai nos olhos da princesa Matei ela com dois tiros Depois chorei de tristeza Abri uma sepultura E enterrei minha riqueza Fiz uma cruz Fiz uma cruz de pau daio Deixei quatro velas acesas Na cruz e fiz um letreiro Escrevi com bem clareza Matei pra não ver sofrer A minha saudosa princesa Música 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 Música